Oi gente, essa rondona nossa eu vou te falar, tá? Essa rondona nossa é um luxo mesmo, aqui chove e bom mesmo Olha só pra vocês verem como já tá chovendo, ó Olha a aguinha caindo aqui na goteira, que beleza, ó Olha que rondona que chove, aqui chove, hein, rondona Aqui chove, mas chove mesmo Olha como é que tá bonitinho o jardinzinho aqui, tá vendo? Olha que beleza o jardinzinho, ó Aqui é rondona, aqui é rondona, aqui cai água mesmo, tá? Olha aí pra baixo, como é que tá bonito, tudo, 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 ficou tudo brusco E a água, a água tá caindo, ó A água tá caindo com pressão É todo dia assim, é difícil um dia que falha Aí, como é que tá caindo bonita a chuvinha Aí, as plantas ficam verdes mesmo, as plantas ficam tudo verdinhas Olha que luxo, ó A chuvinha começa ainda, ó Aí, fica com essa imagem bonita daqui pra lá, ó Aqui, ó É isso aí, gente Muito bonito Obrigado, ó 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 Obrigado, ó